Olá, seja bem-vindo ao canal do Futebol Estates. Vamos conferir tudo sobre o jogo entre Juventude e Atlético Mineiro, times que vão se enfrentar nesta terça-feira, dia 16, em confronto marcado para iniciar às 19h. A disputa será válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2024 e vai ser realizada no Mané Garrincha. Contabilizando somente os 15 jogos mais recentes entre os times, foram 3 vitórias do Juventude, houve 2 empates e 10 vitórias do Atlético Mineiro, sendo 8 jogos disputados com o mando do Juventude e 7 jogos disputados com o Atlético Mineiro como mandante da partida. Ao todo, o Juventude marcou 12 gols, enquanto o Atlético Mineiro balançou as redes adversárias 23 vezes. O Atlético Mineiro tem a superioridade nos últimos confrontos, sendo 7 vitórias de vantagem em relação ao seu adversário. Atualmente, o Atlético Mineiro tem a maior sequência de invencibilidade no confronto, sendo 4 jogos em sequência sem perder para o seu adversário. De acordo com o site OGOL, as duas equipes já se encontraram em 23 jogos oficiais na história. O Juventude já venceu a equipe adversária em 4 duelos. Já o Atlético Mineiro conseguiu superar seu rival em 15 partidas, assim como ficaram no empate em 4 jogos disputados. Vantagem para o Atlético Mineiro, que possui 11 vitórias a mais que seu adversário. Além disso, a equipe do Juventude já marcou 19 gols neste duelo, enquanto o time do Atlético Mineiro balançou as redes adversárias 37 vezes, resultando em uma vantagem no saldo de 18 gols para o Atlético Mineiro. Veja como está a fase de cada time contabilizando somente os jogos mais recentes em todas as competições. Números do Juventude nas últimas partidas disputadas. Duas vitórias, um empate e duas derrotas. Agora os números do Atlético Mineiro nos jogos mais recentes que disputou. Duas vitórias, um empate e duas derrotas. Confira agora os números dos times contabilizando todas as competições desde o início da temporada. Números do Juventude na temporada disputou 34 jogos, 12 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. Tem um aproveitamento de 47% dos pontos conquistados. Marcou 45 gols e sofreu 35 gols, resultando em um saldo de 10. Confira agora quem são os técnicos e as escalações prováveis de Juventude e Atlético Mineiro. Lembrando que são apenas especulações sobre quais jogadores poderão entrar como titulares, mas devido a possíveis lesões de última hora ou até mesmo por opção técnica, o treinador pode optar por uma escalação diferente na hora do jogo. Quer assistir o jogo ao vivo e não perder nenhum lance? Então confira as opções de onde assistir a partida de modo oficial. Se estiver com alguma dúvida de como acompanhar o duelo, acesse nosso site. Lá divulgamos como assistir todos os jogos. E também pode deixar uma mensagem nos comentários deste vídeo que vamos responder. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Também se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos jogos. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e esperamos você no próximo vídeo.